Five Nights at Freddy's nos cinemas, é, a gente já tá próximo da chegada do filme E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra você algumas curiosidades estranhas Que a gente vê também ali no trailer e algumas teorias Dando like e bora pro vídeo Se liga já nessa primeira cena aqui que a gente tem uma nova visão né, do que é o nosso escritório lá no jogo Além disso a gente também percebe ali que na mesa com alguns botões né Aquela manivelinha sabe, aqueles botõezinhos pra trocar as câmeras Com certeza é isso, mas em seguida entre esses lugares misteriosos ali mostrados na câmera Está o Pirate Coat, quase idêntico ao jogo E será que veremos o easter egg de sua placa aleatória? Depois disso a gente vê ali algumas pessoas né, que por alguma razão elas querem entrar na pizzaria pra roubar o que encontrar Esses caras não tão nem aí pra quebrar as coisas, prateleiras, o que tiver pela frente eles querem quebrar Com essa cena a gente já consegue observar que Scott realmente se inspirou na pizzaria Chuck Cheese Aquele lugar onde a gente vê vários itens de presentes, jogos né E a maioria dos cômodos ali desta pizza abandonada se baseia nisso Depois a gente percebe que o cara ali foi ver se tinha alguma coisa na geladeira Bom, e ele é atacado por um animatrônico Mas é muito curioso isso, porque parece que eles deveriam se mover somente de noite Mas nessa cena a gente observa que eles foram entrar ali no lugar de dia Agora a gente já tem uma ideia porque eles colocaram-se segurança dentro da pizzaria Five Nights at Freddy's Porque provavelmente eles queriam evitar holofotes ali né Evitar que as pessoas se aproximassem e sofresse algum acidente Digamos assim Temos uma cena também no trailer que mostra alguns segundos de duração Mas tem algo bem interessante O olho de Bonnie está piscando Será que o Mike se deu conta ali olhando nas câmeras a partir deste momento que ele estava sendo perseguido por criaturas? Algo estranho estaria acontecendo na pizzaria né Um animatrônico que não funciona piscando o olho Depois a gente observa também algumas pequenas cenas rapidamente durante o trailer E principalmente essa cena aqui mostrando a pizzaria completamente né Num plano aberto a gente consegue visualizar ela inteira O mais legal também dessa cena é a iluminação do logo da pizzaria Da hora, ficou show Próximo detalhe também que a gente pode observar é este pôster antigo Promovendo o show de Freddy e os outros animatrônicos Depois também a gente observa ali que a policial está mostrando todos os animatrônicos Uma das melhores partes do trailer foi essa Pois agora a gente consegue ver com mais clareza e detalhes Já na sequência do trailer ela explica por qual razão aquele lugar foi fechado Eu achei bem interessante os roteiristas fazerem isso Para atrair um público que não entende nada do jogo e gosta apenas de filmes de terror né Então é bem da hora eles explicarem isso Também são mostradas algumas cenas bem interessantes né E eu gostei muito delas porque elas mostram que o filme não poupou um tempo em mostrar terror Será que vai ter muito sangue nesse filme também? Não sabemos né Mas já gostei dessa cena aqui E eu quero saber se você também gostou dessa pegada mais misteriosa com terror chocante Já coloca o dedão aí no like e deixa aqui nos comentários se você gostou A verdade é que a gente não sabe também quem é esse cara aí Será que ele é um outro segurança? Ele pode ser também um daqueles caras que invadiu lá com a galera lá no começo né A pizzaria pode ser que ele tenha sido capturado e mostrado agora Sendo totalmente né bom dilacerado pelos animatrônicos Ou também pode ser até o processo de criação do Springtrap E agora a gente chegou na parte ali que mostra o desaparecimento das crianças né Deixando a gente um pouco confuso nessa parte do filme Porque pode ser uma visão né desses acidentes que aconteceram em algo isolado no passado Como também pode ser uma criança ali travessa né Rondando o lugar e uma mãe curiosa olhando para os animatrônicos que o assustam No entanto também pode ser que ela pense que seu filho hipotético está lá E é por isso que ela olha dentro do traje Talvez essa seja a cena mais confusa do trailer Se você entendeu deixa aqui nos comentários me explica E agora também a gente é colocado ali em várias cenas curtas né Que nos dá ali uma visão da caçada dos animatrônicos à irmã de Mike Até mesmo eles correndo atrás da policial e do próprio Mike Mas galeritas olhando essa cena aqui é algo que fiquei pensando Bom supostamente são 5 noites no filme né Assim como é no jogo Mas existe algo que não bate aqui na lógica né Que pode aparecer ali no filme Quando jogamos não passamos a noite pelo dinheiro Mas porque é um jogo E você vai entender comigo aqui ó Deixa até a pergunta pra você Por que alguém em sã consciência iria ficar ali no lugar né Todo obscuro Sendo quase praticamente devorado por animatrônicos Pessoas desaparecendo só por dinheiro Acho que não né Talvez tenha alguma história ali que levaria eles a ficarem 5 noites naquele lugar Isso porque qualquer pessoa ali né Que tem um pouquinho de amor à vida Não voltaria naquele lugar nunca mais Poderia ser que eles pagam muito bem né Mas voltamos ao mesmo ponto Vida ou dinheiro Lembra quando a policial está no hospital Pois é galeritas Olha só Se você já tem um amigo que foi atacado né Por animatrônicos e está no hospital E sabe que também pode acabar assim ou pior Porque Mike voltaria Parece uma observação bem pequena né Mas em um filme certas coisas ali devem fazer sentido E o fato de você pegar e voltar assim do nada ali pra pizzaria Pra cuidar dos animatrônicos né Não faz muito sentido no filme Vai ser uma surpresa pra mim ali quando tiver a explicação quando eu for assistir E por último a gente tem aparecendo um personagem que não poderia faltar no trailer não Conhecido como Spring Bonnie e carinhosamente também chamado de Springtrap E percebemos que a razão pela qual o Mike grita é porque Springtrap quer atacá-lo com sua faca Realmente parece que esse filme nos trouxe mais dúvidas do que respostas Ah mas por último pessoal antes de terminar também eu quero saber se você percebeu algo curioso nessa cena Você percebeu que quem ataca esse criminoso é o Cupcake? E agora tipo levantando mais uma dúvida né Pra mim, pra você talvez Dito pela policial que são animatrônicos possuídos por crianças Então como o Cupcake vai se mover ali né É outra criança na história ou o Chica faz isso via Wi-Fi, via Bluetooth né E mandando o Cupcake atacar todo mundo Bom a gente vai esperar uma explicação ali quando o filme for lançado Ou até mesmo vai ficar nas nossas mentes Mas tudo bem, eu gostei muito do trailer Até porque eles não podem revelar tudo que acontece no filme Só esperamos o que tem uma história pelo menos com elementos paranormais bem construída né Tem aquela lógica, pelo menos uma coerência com as conexões da história do jogo e também no filme né A gente sabe que muitas vezes o filme não consegue trazer o que tem em todos os elementos dos jogos Mas deixando o filme bem fechadinho, bem explicativo já tá bom Quando o filme for lançado vai ter muito vídeo aqui falando sobre isso pessoal Espero que vocês tenham gostado, então já deixa um grande like aqui embaixo Compartilha com todo mundo esse vídeo e se inscreva no canal Até a próxima E se inscreva no canal